Fala galera, sou o Ícaro, professor aqui da Zara Academia, e hoje a gente vai falar como fazer musculação sem ir para a academia. O mais importante para vocês que vão começar agora a fazer um exercício, uma atividade física, é passar pelo período de adaptação. Geralmente muita gente pula essa etapa e acaba se machucando e não ficando com vontade de praticar a musculação. Na fase de adaptação, a gente vai passar por três etapas. A primeira delas é a fase neural, você vai preparar o seu cérebro para fazer força. É muito comum nessa fase o seu corpo começar a tremer, é um estímulo novo, o seu cérebro está mandando e é normal isso, essa tremedeira. A segunda fase é a elasticidade, você vai tipo tirar a ferrugem do seu corpo. E a última fase é a coordenação motora, o ideal é você fazer bastantes repetições para você trabalhar bem a sua técnica. E vocês vão ouvir muito aí em estudos que o ideal para começar no trabalho de adaptação é começar com músculos grandes. Mas isso não tem muita relevância. Porque se você não tem uma panturrilha muito bem desenvolvida, o músculo que você tem que começar é a panturrilha. Que é um músculo que vai precisar de mais repetições e mais estímulos. Mesma coisa se você não tem as costas definidas, tem umas costas muito bem desenvolvidas, você começa a ver o trabalho de costas. E assim por diante. O músculo que você tem mais dificuldade de trabalhar é o músculo ideal para você começar. Então, agora eu vou mostrar uma série que eu fazia na minha fase de adaptação. Como eu tenho muita dificuldade para desenvolver panturrilha, esse é o músculo que eu vou começar. E o ideal na fase de adaptação é vocês treinarem todos os músculos. Pelo menos um exercício. E o outro dia descansar. Porque vai ser uma dor muscular bem grande. Mas é normal isso. Aí treina um dia, descansa o outro. Treina um dia, descansa o outro. E o outro dia, descansa o outro. E o outro dia, descansa o outro. Beleza galera? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Acompanhe a nossa academia aí nas suas redes sociais. E é isso. Bons treinos a todos.